E é isso gente, não pode parar não que tem mais clipe com a gente O pessoal não quis deixar de estar aqui juntinho não, hein? Bom, agora o clipe é da dupla sertaneja Luiz, Gustavo e Roberto A música é autoral, o nome é Esse Beijo que Você Me Deu Ele tem dois anos de carreira e é da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo E as redes sociais dele é após o clipe também Vamos que vamos! Hoje de manhã me beijou diferente Devia ter sonhado com a gente Fazendo amor Esse beijo gostoso que é dado na cama Quando a gente ama, não se engana Loucuras de amor A gente sabe, a gente sente quando é verdadeiro Você não pede, você não implora Se os dois se amam E esse beijo que você me deu Mostra que me ama Que você me adora Seu amor é meu E esse beijo que você me deu E esse beijo que você me deu Mostra que me ama Que você me adora Seu amor é meu E o meu amor é seu Hoje de manhã me beijou diferente Devia ter sonhado com a gente Devia ter sonhado com a gente Fazendo amor Esse beijo gostoso que é dado na cama Quando a gente ama, não se engana Loucuras de amor A gente sabe, a gente sente quando é verdadeiro Você não pede, você não implora Se os dois se amam E esse beijo que você me deu Mostra que me ama Que você me adora Seu amor é meu E esse beijo que você me deu Mostra que me ama Que você me adora Seu amor é meu E o meu amor é seu Hoje de manhã me beijou diferente Voltamos, gente Ele arrasou demais É top de verdade E vamos aqui com as redes sociais O YouTube Luiz, Gustavo e Roberto Oficial, tá? E o Instagram Luiz, Gustavo e Roberto Tudo juntinho Não perde nada E é isso, né?